A cadeira tinha que ser mais para frente um pouquinho, tinha que deixar assim. Tem que tirar o agendamento aqui, é só o sistema de cadastro. Eu só centralizo mais um pouco o notebook. Isso, é. Esse é o kit, esse é o kit, ótimo, perfeito. Esse aqui é melhor deixar aqui do lado, que depois a gente para e grava. Com isso aqui. Olá pessoal, nós estamos dando continuidade ao nosso curso de auxiliar de veterinário. Nós vamos falar hoje de um tema aqui muito importante, que é o sistema de cadastro. É cadastrar os animaizinhos, ajustar os dados, deixar tudo prontinho ali para o veterinário. É uma coisa que pode facilitar muito a vida do veterinário, facilitar a vida da clínica, facilitar a vida da recepção, facilitar a vida do atendimento no geral. E do cliente também. O nosso foco é o cliente. A gente está aqui para orientar de que melhor maneira que fazer. Nós temos hoje inúmeros sistemas de cadastro no mercado. Cada clínica tem o seu sistema de cadastro, associado às vezes com o pet shop. Tem clínica que é só clínica. Tem clínica que tem pet shop associado. Tem clínica que tem loja. Tem loja que tem pet shop. Tem pet shop que tem o consultório veterinário. Às vezes não tem a parte de clínica. Mas normalmente esses sistemas, eles dão tudo o que precisa para o funcionamento do mercado pet. Eles são direcionados para o mercado pet. Tem a área de clínica, a área de pet shop, a área de banho em tosa, tem a área do financeiro. Os sistemas são completos. Eles dão tudo. Tudo o que você precisa, você tem dentro do sistema. É lógico que ali, dependendo do tamanho da empresa, vai ser o tamanho do sistema que vai ser instalado ali. Se você não tem a parte de clínica, não tem necessidade de você ter a parte de clínica, a parte de internação. Porque não tem ali a parte de clínica. Se você tem o atendimento veterinário, é importante que tenha a parte do atendimento veterinário. Se tem só o banho em tosa e o pet shop, não vai ter a parte de clínica. Mas hoje, como cada dia que passa mais o mercado vai ficando mais exigente, é muito importante que esse relacionamento entre pet shop, banho em tosa, consultório veterinário, clínica, tem que estar tudo mais ou menos ajustado. Então, o sistema nos dá capacidade para isso. Hoje, a gente usa aqui o trabalho como simples vet, que é um sistema simples, tem o nome que já fala. Qualquer pessoa, qualquer criança consegue acessá-lo, trabalhar com ele. Então, é muito simples. Onde que entra o auxiliar de veterinário nisso? Gente, nem todo, nem toda clínica tem uma recepção, tem um recepcionista. Às vezes, o auxiliar de veterinário vai fazer o papel do recepcionista e vice-versa. Pode ser que, às vezes, o recepcionista vai ajudar o veterinário na parte de organização do consultório. Então, depende muito do tamanho da clínica, do movimento da clínica, do movimento do pet shop, do movimento do salão, do salãozinho, do movimento, às vezes, das creches, que também tem o sistema para isso, os hotéis. Não pode ligar tudo. O ideal é que esteja tudo ligado. Por exemplo, se você tem uma creche e tem um consultório veterinário, ao cadastrar o cliente lá para a creche, você vai ter que cadastrar o cliente para o pet shop e para o banho em tosa, porque ele vai ficar na creche e ele vai tomar banho ali um dia. Então, tem que estar tudo vinculado. Se tem um consultório veterinário, às vezes, é necessário que o cachorrinho que entre na creche seja avaliado pelo veterinário. Então, é importante que o veterinário já entre no sistema e já está lá tudo cadastrado, tem os dados todos do cliente. Então, o sistema de cadastro e gerenciamento deve ser fácil de interface simples, amigável. O que é amigável? Ser fácil de identificar com o objetivo de facilitar a administração das clínicas, do pet shop, do hotel, da creche, de tudo isso. Você pode ter tudo junto ali, tudo da recepção, da loja com todos os produtos cadastrados ali. Então, é importante que esse sistema seja um sistema que abranja tudo e não seja um sistema para coisa, um sistema para outro, para outro, bagunça tudo. E pode julgar tudo, pode ter tudo num sistema só. É que dá para fazer isso, inclusive o financeiro, tudo dá para ser feito aqui dentro. Os sistemas são muito difíceis. Quais que são as vantagens e objetivos dos sistemas? Elimina o uso de interfaces manuais na organização. Você não tem que ficar ali anotando coisas em caderno, colocando ali na agenda. Não tem necessidade do sistema dar tudo isso. Aperfeiçoar o fluxo de informação e a eficiência com que ela é transmitida. Por exemplo, o cachorrinho chegou para tomar banho. Cadastrou ele para o banho. E aí ele vai para o banho. Ele detectou um problema lá e tem que passar para o veterinário, é só clicar no sistema lá e avaliar o cachorrinho, a idade dele, o peso dele já está registrado ali. E o veterinário já sabe mais ou menos o que é. Se tiver precisado do veterinário, o veterinário vai só ser informado sobre o problema. E aí vai ter lá o atendimento veterinário ou não vai ter. A recepção vai contactar com o cliente, vai falar sobre o problema. E aí vai chegar no veterinário já com tudo prontinho para o atendimento da consulta, que às vezes é necessário, vai passar por uma consulta. Otimizar o processo de tomada de decisão, isso é importante. Por exemplo, se você tem ali um problema onde você precisa de dar informação para o cliente sobre o retorno do animal ou sobre os exames laboratoriais, por exemplo, que você vai pedir o veterinário, vai solicitar os exames laboratoriais, esses exames vão chegar e alguém vai ter que pegar esses exames e passar ele para o veterinário para que o veterinário possa conversar com o proprietário para marcar a data do retorno, se o retorno é mais urgente ou não é, se tem alguma coisa mais grave. Então, é importante ali essa otimização do processo de gerenciamento e tomada de decisão. É importantíssimo. Elimina a redundância de atividades. Você não vai ficar colocando o nome do cliente todo dia, telefone todo dia. Você já pega ali o telefone e joga os telefones que tem lá. Normalmente a gente pede para colocar dois ou três, no mínimo dois telefones de contato. Não precisa ficar pedindo esse telefone de novo. Mas é só ajustar ali e avaliar como vai estar, se os telefones são os mesmos, se o cliente já é antigo ou tem muito tempo que está ali. Você vai conferir os telefones para ver se está tudo correto. Reduz o tempo de processamento de gerenciais. Isso é claro, né gente? Em dois meses eu fiz isso. Eu cheguei na página inicial do mês passado, nós estamos iniciando o mês, e eu fui avaliar a questão financeira da clínica, do pet shop, do nosso trabalho todo aqui num todo. Em menos de cinco minutos eu vi o faturamento do mês passado, eu vi quais foram os serviços que foram mais prestados, eu vi quantas consultas foram atendidas, quais as consultas de quais espécies de animais foram mais atendidas. Eu vi ali as medicações que foram ministradas, injetadas, administradas. Eu vi ali a quantidade de exame laboratorial que foi feito. Então assim, a gente consegue ver isso com questão de minutos. Cinco, dez minutos, dá para avaliar isso todinho. Isso pode ser feito diário, pode ser feito semanalmente, pode ser feito mensalmente, depende aí do nível de organização, e nós estamos aqui para ajudar nessa organização. A gente vê aí que é necessário hoje, de acordo com o andamento, o crescimento do mercado pet, nesse crescimento assim, avantajado, que está crescendo muito, a gente tem que ir buscando um processo de organização. Isso aqui é exatamente para que os auxiliares possam ajudar os veterinários na organização, para que a empresa possa estar dentro dos padrões de qualidade aí, para poder disputar de mercado em mercado, para às vezes ter empresas pequenininhas, que às vezes dão mais lucro do que as empresas grandes. Por quê? Porque são mais organizadas, e são mais bem administradas. Aumentar a precisão na obtenção das informações e relatórios aumenta muito. Você tem ali o faturamento seu, dá para avaliar ali o faturamento, a entrada do financeiro, se entra no cartão de crédito, se é no cartão de débito, se é tudo isso, você consegue detectar dentro do financeiro lá, se for lançado corretamente na hora do atendimento. no atendimento ali, é lançado. Algumas coisas que o veterinário tem que lançar, por exemplo, os exames abortoriais, ele vai pedir um hemograma, ele que vai lançar. Ele vai pedir lá um perfil diagnóstico, um perfil bioquímico, ele vai lançar lá e já vai sair os valores, pede o que ele pede, o que ele pediu, ele vai na recepção, avalia a questão financeira lá e olha e vai fazer o atendimento do jeito, da maneira correta. Então, é muito importante aumentar a precisão e a obtenção de informações e relatórios. Tudo vai fazer parte de um processo onde o auxiliar veterinário pode estar muito envolvido, ajudando muito no veterinário a reduzir muito o tempo da atividade dele e ele focar mais naquilo que é o trabalho dele, que é atender diretamente os animaizinhos ou no processo das cirurgias, que é a parte do veterinário mesmo. Então, a função do auxiliar veterinário é aproveitar esse sistema de cadastro para poder ajudar o veterinário mais e deixar mais redondo o atendimento dele para não ter que trabalhar muito, porque o veterinário trabalha demais também. Então, hoje nós vamos apresentar aqui esse sistema de gestão do Simples Vet mesmo, para vocês terem uma noção, é tudo muito simples mesmo, tá gente? Minha chama simples é por ser simples. Você pode escolher o que você achar melhor, às vezes as clínicas já tem algum sistema que ele já está ali, já bem ajustado com ele, né? O sistema, você pode, a gente paga por ele mensalmente, não precisa de comprar o sistema, tá gente? Mas, normalmente, você adquire ali e passa a pagar uma mensalidade de acordo com as necessidades que você tem. Então, se o sistema te dá ali o cadastro, o sistema de cadastro vai ser feito para tudo. Então, esse sistema de cadastro, a gente primeiro cadastra o proprietário, os dados do proprietário, né? Depois, os dados do proprietário, é importante dar o nome completo, certinho, tá? Ele tem que cadastrar o nome certinho, cadastrar o CPF, o CPF não tem jeito de fazer o cadastro, né? Normalmente, ele pede o ano e o mês e o dia do nascimento, normalmente, não pede o ano, porque tem, às vezes, pessoas mais velhas que não gostam muito de fornecer o ano de nascimento, né? Para não ficar constrangido, principalmente, com mulheres. Mas, é importante pegar ali, porque, no dia do aniversário, você manda uma lembrancinha para ela, ou manda um brinde, ou vai fazer, ou manda uma mensagem para ela, para que ela possa se sentir mais interagida dentro do sistema e saber que a clínica se importa com ela. Os dados de onde veio, aqui também veio, por exemplo, se veio da internet, se foi uma indicação, né? Tudo tem isso, tem como você fazer isso aqui. Vai te dando os tópicos onde você tem que registrar. É importante também registrar o e-mail, sem o e-mail, o e-mail não vai para frente, o cadastro não passa, porque é obrigatório. É obrigatório o CPF, é obrigatório o e-mail correto. O próprio sistema já corrige. Se não passar o CPF, nem o e-mail, é porque tem alguma coisa de errado. Você vai ter que consultar de novo o proprietário. E, para isso, é bom que você já faça o acerto ali na frente. A identidade, normalmente, não é obrigatória, mas ela é bom para ser pedida, né? E, ali, os dados do cliente. Depois, na próxima fase, você pegou ali todos os dados, os telefones, eles te informam, inclusive, o sistema que informa até qual que é a operadora do telefone. Quando você colocou de acordo com o que você colocou ali, ele vai te dar a operadora. É até mais fácil para você conduzir as ligações ali. Depois, logo em seguida, vai pegar os dados do endereço do cliente. Isso é importantíssimo, tá, gente? Pegar o CEP importante, pegar o endereço correto, para que, se tiver algum probleminha, você saiba onde que o cliente mora. Já tem uma noção, por exemplo, se o cliente deixou o cachorro para fazer uma avaliação, ou uma internação, ou mesmo uma cirurgia e tem um horário para buscar ali das 18h, você vai saber o horário ali e o fechamento do atendimento às 19h ou às 20h, vai ligar com antecedência para saber se o cliente consegue chegar ali antes do atendimento. No nosso caso específico, a gente não libera cachorros, os animais, após as 18h. Então, na verdade, tem que informar em torno de três, quatro horas, combina o horário antes do proprietário e ali, dependendo do bairro que ele morar, você sabe quanto tempo que ele demora para chegar na clínica e para poder ajustar mais ou menos o horário dele para ele chegar no horário correto. Às vezes, mora em outra cidade. Tem cliente que mora em outra cidade e ali, se você não agendar o horário com ele, ele não vai chegar em você lá direitinho. Então, é importante pegar todos os dados de localização de todos os clientes. E depois vem o cadastro do animalzinho. No cadastro do animalzinho, a gente tem que registrar o nome do cachorro correto da gente. É muito importante, porque isso vai para o sistema do... Às vezes, você pede um exame laboratorial e vai para o sistema do laboratório comum e diferente. A hora que você faz a requisição do cadastro, o animalzinho, você coloca o nome do animalzinho errado, depois você não consegue localizar ele mais. Ô Luciano! Ô Luciano! Passa ali, passa ali! Luciano! Esse cachorro latindo, que você não me ajudar aqui, eu não consigo não. Vai ter que interromper aí, ó. Vai ter que interromper o passado dessa coisa aqui não. Mas o cadastro do animalzinho, né? O cadastro do animalzinho, ele é importantíssimo, pegar o nome correto, né? O nome certinho, porque se coloca o Ralph, por exemplo, com H e coloca e manda para o laboratório o Ralph com R, depois você não consegue localizar o nome do cachorro. A hora que o laboratório informar ali o exame laboratorial, você não vai conseguir localizar se estiver errado. Então, tem que ser correto o nome, se possível de acordo com o cartão de vacinação. Ali você pega os dados pelo cartão de vacinação. Você pode usar também, tá gente? Pedir a identidade do proprietário. Para você cadastrar aqui com mais tranquilidade, você tem que fazer muita pergunta para ele. Se ele puder, se você puder... Eu vejo aqui meus recepcionistas e os meus auxiliares aqui, eles pegam a identidade. Você me empresta sua identidade para me pegar seus dados? Na identidade você pega tudo. O endereço, ele vai te fornecer. Normalmente o CEP, ele não sabe, mas o próprio sistema que ajusta o CEP aqui, de acordo com o endereço, tá? Mas é importante o CEP, né? É uma coisa muito importante que na hora do cadastro do animal, gente, é importante colocar o peso. Isso não é uma coisa que está sendo... Nesse sistema aqui é obrigatório. Eu até já pedi o sistema para colocar isso como sendo obrigatório, por quê? Porque o peso é uma coisa muito importante, principalmente na clínica veterinária. No banho em tosas também é importante, né? Uma coisa que você dá banho num cachorro dentro do peso. Você pegar um cachorrinho obeso, se você for dar banho nele, a água tem que ser um pouquinho mais fria. O veterinário lá vai, às vezes, precisar de fazer uma sedação. Se ele não tiver o peso, como é que ele vai calcular o sedativo? O anestésico, anestesia, vai fazer uma cirurgia. Ele precisa do peso correto. E eu acho, não acho não, é por suma importância, pesar o animal correto. É mais de uma vez. Não é pesar uma vez só não, porque às vezes a gente pesa, lança lá e está errado. Então aqui eu implantei aqui um sistema que é necessário pesar no mínimo duas vezes. E tem que bater o peso, é claro. Pesa uma vez, pesa a segunda e pronto. Fica bem fácil quando um peso, você pesa duas vezes e dá o mesmo peso. Porque é diferente de você aplicar o medicamento para um cachorro com dois quilos e meio, ou dar um vermífago para um cachorro de doze quilos e meio. E tem alguns medicamentos que até influenciam, por exemplo, o convênio é um medicamento extremamente caro, é um medicamento que o custo dele é muito alto. Então assim, a dosagem depende muito, o preço depende da dosagem. Então nós temos, por exemplo, animalzinho até dose de convênio até dois quilos e meio. Dose de convênio até cinco quilos. Dose de convênio entre cinco e dez quilos. Então se o veterinário já sabe ali, ele já lança até para ele saber conduzir ali os valores. Porque é importante também, o veterinário trabalha, lógico, pensando também nos valores. Você não vai ficar jogando valores aqui aleatoriamente sem saber se o cliente pode ou não consegue pagar aquele valor ali. Uma dose de convênio chega a seiscentos reais até o oitocentos reais, dependendo do peso animal, até mais às vezes. Mas é preciso que a gente tenha um peso registrado para poder saber se vale a pena você prescrever aquele antibiótico ou se vai mudar o bando de antibiótico. Então dá para o veterinário avaliar isso aí com muita tranquilidade. Se ele vai usar uma cefalexina, se ele vai usar uma amoxilina, se ele vai usar ali uma enfloxacino, se ele vai usar um convênio mesmo. Ou vai administrar qualquer medicamento ou qualquer custo ali que vai ter pela frente de acordo com o peso do animal. Por exemplo, para ministrar um medicamento. Hoje eu atendi uma cadelinha que chegou inundada de carrapato e eu precisava de administrar o medicamento oral para ela. Eu tive que pesá-la primeiro para saber qual seria a dose correta do medicamento para pulga e carrapato. Até para cobrar isso a gente tem que saber o valor correto. Então eu lancei de acordo com o peso dela. Acho que não foi nem o que lancei, foi a própria funcionária que lançou lá. Eu só ministrei e deixei o cachorro separado para que ele não contaminasse o ambiente até que o medicamento fizesse efeito. Então isso é importante, a gente ter esse cadastro direitinho. E aí a gente encerra isso tudo dentro de um processo que o auxiliar veterinário tem que estar apto a fazer isso. Porque às vezes o atendimento, o pessoal do atendimento, eles atendem muita gente, às vezes o movimento é grande e às vezes o atendimento não dá conta. Você chama o cliente lá dentro do consultório e dentro do consultório você faz o cadastro dele mesmo para ajudar ali o atendente ou mesmo o atendente faz lá o atendimento federal e você vai dar assistência para o cliente devido. Nós fizemos agora recentemente uma coisa para ficar mais fácil. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. A gente vai colocar isso aqui na tela, que é mandar uma planilhazinha para o cliente que, por exemplo, agendou uma consulta. Se o cliente, se o recepcionista tiver uma habilidade ali ou o atendente do auxiliar veterinário conseguir fazer isso, manda uma planilhazinha para ele, lá que vem os dados do tutor, os dados do animal. Então ele já te manda isso já antes mesmo da consulta, do atendimento da consulta para que você possa, para a hora que ele chegar, não tiver, não tem que fazer aquilo tudo de acordo. Faz o cadastro dele antes, isso ajuda muito. Tem proprietário que gosta disso, que fica mais fácil. Às vezes ele vem ali no Uber, ele já manda, vende Uber, às vezes ele manda lá e vem escrever nos dados. Quando chega aqui já está tudo registrado, não precisa fazer o cadastro, já adianta a situação. Então essa planilhazinha nós vamos colocar aqui para você ver que fica mais fácil esse cadastro. O veterinário não precisa nem participar disso. Na verdade ele não precisa de participar do cadastro. Aliás, uma das coisas que eu não gosto de fazer e eu não gosto de atender quando não tem um auxiliar para me ajudar ou mesmo um atendente bom, é uma das coisas que eu não gosto de atender sozinho exatamente para não ter que ficar cadastrando o cliente. É muito chato o veterinário mesmo ter que ficar registrando dados de cliente, endereço, essas coisas todas. Isso tanto faz o veterinário como o médico. A gente não faz mais. Quem faz é lá a recepção ou o atendente mesmo auxiliar que vai fazer isso para ficar mais fácil. O veterinário chegar fica até mais profissional. Esse atendimento mais profissional fica mais importante. dar uma relevância no trabalho do veterinário para que o veterinário tenha um foco mais em resolver o problema do animalzinho ali. E também para que toda a empresa saiba que ali está entrando um cliente novo, mesmo que o cliente que já é antigo. Então os detalhes, você pode colocar detalhes aqui dentro do sistema que vai ajudar muito. A gente tem um caso aqui onde tem dois gatos que são muito idênticos, eles são irmãos e são idênticos por anos, por vários anos. Os funcionários não sabiam direito quem era quem, Tom e Jerry. E aí foi lá e colocou um detalhe assim lá de que o Tom era maior e mais clarinho e o Jerry era menorzinho e mais escuro. Então não tem aquele negócio de ligar para o proprietário e ficar na dúvida quem que é o Tom e quem que é o Jerry. Isso passa uma insegurança para o proprietário e isso a gente não deve deixar fazer. O atendimento tem que ser perfeito e o auxiliar de veterinário contribui muito para isso. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos entrar no próximo tópico na próxima aula. Espero que vocês estejam aprendidos um pouco sobre o sistema de gestão. Isso é uma coisa que não dá mais para trabalhar sem isso. Eu lembro que quando eu entrei nesse mercado, a gente tinha um fichário. Ou quando eu trabalhei lá na UFMG, que eu era panteonista lá, eu atendia. A gente tinha uma ficha clínica que escrevia o nome em cima assim. Aí passava na recepção, a recepcionista pegava os dados do cliente lá no papel e mandava um papel para a gente. E depois pegava essa ficha e arquivava. O arquivo era enorme. Tinha mais de umas dez estantes de arquivo. Aí para você procurar um cliente que já foi lá, era uma dificuldade. Você tinha que ir lá pegar, olhar as letras e ir lá tirar a pastinha do cachorro, tirar lá a ficha clínica dele para olhar o que ele já tinha feito ali. Agora não, você tem tudo aqui. Você tem a data que vacinou, você tem a data do retorno das vacinações, você tem o que o cachorro já teve há dez anos atrás, quais os medicamentos que ele tomou, está tudo aqui no sistema. E como é que a gente vai ficar sem sistema? Não tem jeito. Então assim, é muito importante que a gente, cada dia a mais, conheça o sistema. Eu falo que assim, se você usa setenta por cento do sistema, você tem setenta por cento de um faturamento. Se você usa noventa por cento, seu faturamento passa para noventa por cento. E tem gente que às vezes abre um pet shop, abre uma clínica, abre um salão, abre um salãozinho e não tem sistema de cadastro. Isso é coisa assim, é amadorismo puro. A gente vê muito nessas casas de rações, a casa de ração que não tem sistema de cadastro. Não existe sistema de cadastro. Às vezes escreve no papel, no caderno, isso é muito amadorismo, não usa isso mais hoje. Então eu acho que qualquer empreendimento, seja ele um empreendimento pequeno, seja um empreendimento médio, seja um empreendimento grande, tem que ter o sistema de cadastro. Sem o sistema de cadastro, com certeza absoluta, você vai trabalhar no amadorismo. e a gente está fazendo as coisas aqui para ficar mais profissional. Quanto mais profissional, melhor. Nós vamos falar disso agora mais para frente e a próxima aula, a gente se encontra aí na próxima aula com o próximo tema. E que Deus abençoe a todos, muito obrigado e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. E atamba. Deus abençoe a todos.